E Augusto Aras alçou a chefia do Ministério Público a outro patamar, o debajulador geral da República. Quer saber mais? Vem comigo! Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada pra você, é de graça e me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Obrigado! E parece que Geraldo Brindeiro, o engavetador geral da República dos tempos de FHC, foi superado por Augusto Aras, atual chefe do Ministério Público Federal. Brindeiro protegeu o FHC o quanto pôde, mas, convenhamos, a realidade era outra. FHC é entreguista e fez o que pôde para destruir o Estado brasileiro. Sua meta era, aspas, acabar com a Era Vardas. Mas, convenhamos, o tucano não é um genocida como Bolsonaro. A última pantomima de Aras foi pedir ao Supremo a rejeição de ação para impedir Bolsonaro de incentivar ataques à imprensa. Aras também pediu para que o STF não dê prosseguimento a uma ação de fake news, nem associar AIDS à vacina. Aras também recorreu de decisão de Alexandre de Moraes em investigar a conduta de Bolsonaro na pandemia. O Ministério Público sempre se vangloria em ser o guardião da lei, o protetor da sociedade, quase um membro dos Vingadores no Brasil. Mas seu chefe atua diuturnamente para proteger um genocida, um descumpridor de leis, quanto mais. Augusto Aras é mais que um engavetador, é um bajulador. E ele é assim porque sonha em ir para o Supremo, agora na esperança de ver o Biroliro reeleito. Aras bajula Bolsonaro porque foi indicado, sem ter sido mais votado pelos membros de um chefe público. E talvez tenha alguma apaixonita aí. Não vai saber. Os 373 anos do Exército Brasileiro, cuja origem remete à primeira batalha dos Guararapes. Sim, porque não pode ser por medo de perder o cargo. Pela legislação atual, mesmo que o presidente peça sua demissão, ela precisa ser aprovada pelo Senado. Senado que aprovou sua recondução ao cargo, mesmo com um grupo de senadores tendo acionado o STF contra Aras por prevaricação. Além do histórico disso não ocorrer. Ou seja, as chances de ele perder o cargo, por contrariar Bolsonaro, são mínimas, para não dizer nulas. E a fama de Aras em bajular o Biroliro já repercutiu até na imprensa estrangeira. É a bajulação sendo reconhecida internacionalmente. Mas além da bajulação do chefe do MP, é o silêncio dos demais membros, mesmo de outras esferas como os MPs estaduais, que também incomoda. Corporativismo em excesso é conivência. Seriam os promotores e procuradores do Brasil, todos eles, pretensos bajuladores? Veja, quando o parlamento propôs exigir que o MP criasse, que o CNP, o Conselho Nacional do Ministério Público, criasse o Código de Ética, foi uma gritadeira geral. Querem calar o Ministério Público. Esperneavam o Brasil afora. Eu penso que o MP não tem Código de Ética para não haver a menor possibilidade de fugir desse corporativismo. Perceba, o Judiciário tem Código de Ética e também é corporativista, tanto quanto o MP. Mas talvez na cabeça dos procuradores, esse instrumento possa criar algum tipo de constrangimento. Vai saber. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. E não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal. Isso nos ajuda demais. Ah, e lembre-se, nos comentários só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí